O que é disciplina para você? Então, a disciplina para mim é assim, quando eu saí do meu serviço, eu me falei assim, eu preciso estudar a mesma quantidade de horas que eu trabalhava. Porque se eu trabalhava oito horas por dia, eu tinha que estudar oito horas por dia. E eu pensava assim, pô, eu estou iniciando meus estudos agora. Qual é a minha diferença para um cara que tem três anos de estudo? O que ele tem que eu não tenho? Tempo. Tempo e bagagem de estudo. E como é que eu vou fazer para me aproximar o mais rápido possível de um cara desse? Eu tinha que estudar. Então, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Ah, você estudava dez horas por dia, doze horas por dia? Tinha dia que passava disso. Tinha. O cara fala, pô, mas o cara não consegue estudar mais de quatro horas? Consegue. Fazendo a separação, estudava três horas de manhã, três horas da tarde, três horas da noite, às vezes passava até mais tarde. O cara consegue. Com o tempo, ele vai criando a disciplina para poder estudar. Se nessa época o seu amigo chamasse para o churrasco, você ia? Depende. Foi a erigia de estudo? Não. Deixei de fazer muita coisa por causa do estudo. Gente, eu estou falando isso. Eu passo dez, onze, doze, quinze horas no ar, se for preciso, no rádio, porque eu amo o que eu faço. Mas você fala em estudar, nove horas me dá desespero. Vocês não sentem um dia de desespero? Caramba, como é que eu vou ficar nove horas? É, não é um negócio assim, não é um negócio excepcional, eu não sei se vocês conseguem entender isso, que vocês têm uma coisa, um parafuso a mais ou a menos. É excepcional ver uma pessoa que estuda. A menos. Não, é excepcional ver uma pessoa que estuda nove horas. É excepcional ver uma pessoa com esse pensamento, eu vou sair do trabalho, mas se eu trabalhava oito, eu vou estudar oito. Gente, não é normal. Normal no sentido de não que vocês não sejam normais, mas é isso, é excepcionalidade. Isso eu acho que não é para todo mundo, não. Fora, eu fiz uma brincadeira econômica. Não é excepcional, não. Se eu tinha de estudar, eu te chamasse, eu tinha certeza da resposta dele. Porque fora isso, Shirley, o que eu vejo é, quando ele falou disciplina, complementando o que ele falou, se ele me permite, é a abdicação. Tipo assim, o cara deixa de fazer coisas que lhe dão prazer durante muito tempo em prol de um só, que no fundo ele não tem certeza. Ele não sabia o que é. Podia dar errado. Hoje está aqui com o curso, sei lá, mas poderia não estar aqui. Eu sempre gostei de jogar videogame. Eu era um cara viciado em jogar videogame. Jogava cinco, seis horas de videogame. Te dava prazer. Me dava prazer. Quando eu comecei a jogar com o curso, o que eu fiz? Tirei o videogame da sala, passei pro quarto do meu irmão, falei pra ele, é seu. Mas te chamaria atenção? Seria tentação pra você? Se deixasse na sala e eu estivesse sem fazer nada, talvez eu até teria uma certa tentação, mas eu sabia que eu não poderia chegar a perder meu tempo, porque ali era uma perda de tempo. Você vê isso assim hoje ainda? Não, não, hoje não. Pra quando você é... É, só na época que eu... É, na época que eu estudava. Só que assim, eu fechava a porta do meu quarto. Você não me enquece, pode fechar. E ali dentro eu acho que, para o concurseiro, é a pior parte. Você fechar a porta do teu quarto, você chorar. Eu chorava. Muitas vezes eu chorava. Que eu falava assim, pô, não consigo entender isso aqui. Será que um dia eu vou aprender essa matéria? E aí, só ficou um tempo. Você vai falar assim, não é tão difícil não. Eu lembro que eu tinha um problema com contabilidade quando eu comecei a estudar. Eu falei assim, pô, eu não vou aprender contabilidade. Como é que um cara consegue estudar pra esse negócio, aprender contabilidade, passar no concurso e falar, caraca, acertei 20 das 24 questões de contabilidade. Aí eu falo, pô... Eu lembro que eu usava uma plataforma de questões, que eu acho que todo concurseiro usa essa plataforma, né? E eu lembro que o meu primeiro comentário nessa plataforma foi assim, como é que vocês fazem pra aprender isso? Ele falou, não consigo. Não consigo. Já tentei, já li todos os PDFs e não consigo aprender. Aí eu lembro que tinha um comentário da menina e a menina falou assim, com o tempo você pega. Bem em pé com o tempo. Acho que o cara tem que ser formado em contabilidade passando isso daí. Só que o que acontece? Você vai mesmo, cinco, seis meses, sete meses, você começa a pegar. Aí, tanto que a maior nota que eu tive na prova foi contabilidade. Eu acertei 23 das 24 questões. Deixei um lembrão. Duas. Destruiu. E é CESP, né? CESP, se você errar uma questão, você perde dois pontos. Você perde a que se acertou. Eu tô mais assustado do que eu já vim até aqui. Nesse um ano eu já fui assustado. Só frisando isso. Se você errar uma questão, o que acontece? Você perde uma certa. Você perde a que se errou e a que se acertou. Então, se você acertar, se você errar, você acertou zero. Você tirou zero. Então, se você tiver um ano eu já fui assustado.